Meus amigos, minhas amigas, quero pedir a você o voto para vereador em Elanderson, com o número 23456. Bequimão precisa de vereadores preparados e comprometidos com a nossa gente. Elanderson tem esse perfil e vai continuar o trabalho em favor das comunidades, sobretudo as mais carentes do nosso município. É por isso que peço a você, que confia no nosso trabalho, que votem em Elanderson, vereador, com o número 23456, prefeito Antônio Diniz, 12, para o trabalho continuar.